fala galerinha continuamos a nossa série do do legado vamos fazer algumas pequenas alterações aqui com o dinheiro que a gente tem dentro da medida do possível logicamente vamos colocar ali o pai para terminar esse quadro para continuar a paisagem novos membros ótimo parabéns pelos babies a mãe ela pode evoluir depois ela vai fazer essa atividade dela isso eu tô pensando fazer um cercadinho aqui na frente da casa para colocar uns brinquedos para as crianças dinheiro eu vou fazer isso eu vou tirar esse daqui daqui da reforma dinho vou esperar eles passar aqui a criança sair daqui de já vou fazer isso vamos ver se o dinheiro que nós temos vai dar isso vamos fazer fazer essa manutenção e isso só coloca aqui os objetivos da casa os traços dela na verdade né eu coloquei muito informação aqui porque aqui a gente vai ter que alterar com o decorrer do tempo né e o lote atualmente está custando 25.974 ele é residencial e vamos lá então na os traços a ele o vizinhado saturável tem boas escolas porque é bom para as crianças ó opa aqui boa escola no bairro é ótimo as crianças parecem obter notas maiores e se sair melhor com de casa ótimo o estúdio doméstico as vibrações artísticas tornam esse apartamento apartamento ou casa um ótimo lugar que vai para a criatividade a pintura ea escrita e o trabalho de carpintaria geralmente ficam com mais qualidade melhor então vamos colocar esse atributo aqui também e uma linhagem de lei sombra não sombria não vamos ver o que temos aqui mas as vibrações vizinhança adorável cozinheiro chefe não aspectos solares não precisa a área romântica aqui uma linhagem de lei lei a um lugar esse lugar é cheio de energia e de e nascem gêmeos aqui com frequência é como nasceu gêmeos colocar essa informação aqui isso esse vai ser os dados do loto então e vamos tentar a construção então só vou mudar esse esse produtinho aqui um pouco mais para cá e colocar mais à frente da casa porque não que eu vou ocupar todo esse espaço aqui ó e o cercadinho que eu pretendo fazer mas vamos lá isso vamos fazer essa pequena modificação aqui na frente da casa por que por que fazer isso daí é porque eu quero separar as crianças as crianças para que as crianças estão indo muito para fora e assim eu já ponho elas nesse cercadinho aqui e não corre o risco de elas invadirem outros espaços vamos colocar uma cerquinha o dinheiro ainda tá dando e isso cercadinho muito alto vamos fazer um mais baixo 30 e mais barato também ótimo isso depois quando eu voltar para o jogo já vou trancar essa porta aqui para não sair para fora desde que só dentro da casa e dá até para quando cair o risco de entrar vampiro aqui facilita um pouco mais vamos mudar isso aqui tá mais para perto da casa e assim será que eu ponho mais um portãozinho aqui na frente para a família acho que eu vou pôr mais uma aqui aqui assim isso ou será que eu ponho mais para cá acho que eu ponho mais para cá até fica aqui depois eu tranco os dois portões perfeito isso vamos agora aos brinquedos vamos ver o que temos aqui embaixo ah temos uma lâmpada vamos vender será que eu consigo vender? vender isso já não diria mais ali guardando uma coisa que nem precisa criança né infantil vamos comprar uns itens para eles brincarem pelo menos assim eu vou conseguir dar um outro tipo de educação para eles né se não fica difícil estou usando colocar isso daqui que é para aumentar a imaginação deles vamos colocar mais aqui assim isso estou precisando comprar a piscina de bolinha também e escorrega a piscina de bolinha não vou ter dinheiro suficiente precisa de mil mas eu a piscina de bolinha eu compro na sequência assim que possível isso vamos deixar aqui assim as crianças podem brincar aqui isso será que eu ponho mais um desse? até adiantar mais um dinheirinho humm 200 acho que vou colocar mais um desse que daí as duas crianças vão ter atividade todas as três crianças vão ter atividades isso vou colocar mais aqui para o lado da porta opa vira isso isso tem um mule exportando assim um pouquinho opa essa daqui mais para cá assim assim até eu tenho a piscina de bolinha vou ter isso daqui então vou juntar agora dinheiro para pôr as piscinas de bolinha aqui vou aproveitar e vou mudar um desses banheirinhos aqui para fora porque quando eles começarem a a vir aqui para fora eles vão precisar usar banheiro também e tudo mais então já vai ter um um banheirinho aqui para fora porque agora vão andar mais para essa parte aqui isso eu acho que é isso porque tem os brinquedos lá dentro também por enquanto vai ser essa reforma que a gente vai fazer na casa e eu vou trancar esses portãozinhos assim mas voltar para o jogo vamos voltar lá então isso vamos opa trancar para todos e aqui também trancar para todos e aqui deixou permitir acesso de Trinity e permitir acesso do Joaquim vou ter acesso aqui e aqui por enquanto que eu tenho trancado para todos então vou deixar permitido acesso do Joaquim não não precisa só aquele portão ali está bom assim as crianças não saiam para fora vamos ver lá vamos trazer as crianças para brincar aqui escorregar vamos para você para brincar de imaginação brincar de boneca não acho que vou trocar cadê a menina que eu tinha dado a primeira opção vou tirar esse daqui e vou parar para brincar de boneca e esse menino vai brincar no escorregar escorregar isso assim já vão ter outras atividades aqui para a mãe ter tempo para fazer as coisas dela também se bem que logo eles estão com fome vamos colocar o bolo aqui também depois ele já vai pegar comida abrir vamos pôr umas comidinhas aqui na mesa isso assim já consigo ele levar depois ele já pode pegar um pegar uma porção vamos ver se a outra menina também está com fome pode vir pegar uma porção e a outra menininha a Chanel também está com fome vamos pegar uma porção aqui isso vou cancelar essa atividade deles aqui já pode fazer isso vão comer depois e vocês vão brincar de novo Joaquim o Henrico também vai fazer a mesma coisa isso que assim eles vão lá e comem e eu vou pôr a mãe para fazer mais comida nessa casa porque está faltando isso aproveitar enquanto ela está de de bem vamos ver ela já pode cozinhar o não feijão com salsicha não ovos mexidos com bacon tamanho família isso onde será cozinhar isso por enquanto e a pequenininha vai para onde? vai pôr o prato ali ela está com soninho vou tirar um cochilo vou tirar um cochilo ó que bonitinho que bonitinho ela foi dar um abraço na mãe dela isso ela foi tirar um cochilinho a outra já comeu também está com soninho então ela vai tirar um cochilo também tirar um cochilo e o menino e o menino como é que está também está precisando tirar um cochilo então vai tirar um cochilinho também depois sem brincar aqui isso a mãe pode continuar as fazeres dela continuar mexidos com bacon depois ela vai comer ela vai guardar o prato e vai continuar os ovos isso enquanto isso as crianças vão tirar um cochilinho que bonitinho vamos ver como é que eles estão olha que amorzinho estou desejando cochilinho que bonitinho hoje a noite é a festa dos ursos quer ir lá comigo? não porque ela está ela tem uma família para cuidar vamos ser mais sinceros porque o negócio está difícil moça moça vamos terminar isso daí para você poder comer moça depois ela pode pegar uma porção isso vamos só terminar esse dali vamos ver o quadro o que tem aqui o quadro do vamos pôr aqui na parede até ele chegar depois ele vende isso estou precisando mudar esse aqui mais para cá também acho que vou fazer isso já enquanto está lá vou usar aqui um pouquinho está muito para lá isso assim não, não então é vou fazer meu viradinho isso ok o dinheiro a gente não tem muito suficiente então vou deixar ela isso vamos lá então ela já fez a comidinha esse aqui dá para guardar acho que eu mesmo guardo para ela para ajudar ela senão vai ficar muito puxado para ela fazer as coisas ela precisa fazer também isso esse daqui eu vou te ensinar o restante está excelente qualidade vou guardar pronto as crianças estão tirando o cochilo mesmo eu acho que vou aproveitar ela para colher deixa eu ver se dá para colher já colher tudo na sequência ela pode colher tudo vou aproveitar que ela também está ótima isso vamos só dar uma celebradinha quando as crianças estão dormindo para a gente conseguir produzir vamos lá mãe opa tem gente que acordou vamos pegar essa menininha que acordou e trazer para brincar aqui brincar aqui a outra menina também vai brincar aqui isso as vezes estão com um pouco de sono mas depois vai brincar um pouquinho e o menino vai brincar aqui a mãe já veio que bom vamos vender o que ela pegou conseguiu já para a gente não ficar totalmente em dinheiro a arma não é ela é aquela ela conseguiu só colher essas franques ótimo é só que estava isso já foi e aumentou um pouquinho a grana ótimo a mãe precisa ir ao banheiro cadê o vaso daqui? deram sumir no vaso eu tenho que amar o vaso de novo ah tá lá usar ah na verdade acho que para dar banho nas crianças elas precisam da banheira também tem que amar uma banheira para as crianças vamos ver enquanto eles brincam aqui vamos ver enquanto eles brincam aqui não tem problema não tá bem tá bem tá tranquilo perdi bebida para a Trinity vamos fazer ele pedir bebida para a Trinity o que ela vai fazer? ela vai fazer uma pintura vamos deixar ela pintar então e o que as menininhas estão tá brincando de boa cadê o pai? vamos ver se ele pode colher alguma coisa não precisa colher nada e regar será que ele pode? regar vamos deixar ele regando então mas ele está com um pouco de sono também vamos dar uma aceleradinha aqui para ele poder fazer essas coisas isso nível 7 de pintura que bom ela está atingindo nível 7 de pintura logo nos seus casos vai começar a valer mais dinheiro o que é muito bom para nós vou pôr o lixinho aqui para vender isso daqui depois vender para o funcionador mas precisa de dinheiro não de quadro no momento né isso vou acender essas outras luzes aqui para dar uma clareada ligar todas as luzes isso dar uma clareada na casa para poder fazer o episódio e o menininho está precisando do que? o menininho está com sono vamos pôr ele para dormir então já está na hora não não vou cancelar aqui acho que vou dar uma atividade para ele vamos dar mais escorrega para ele aqui escorregar mais uma vez que daí ele aguenta ainda mais um pouquinho e as meninas como é que estão? estão com sono também então vamos pôr ahn é só o que ela precisa? só então pode dormir 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 ah mas ela está ficando com a mãe dela essa daqui está precisando mais do que? guardar um xilique nervoso ai meu deus chorar depois ela pode fazer o que? chorar isso também tem que colocar lá vamos fazer o pai e colocar essa daqui na cama ler antes de dormir isso o menininho também pode ir para a cama já depois a gente dá uma fazer a mãe dar uma atividade para ele ah criança, onde você vai? isso aconteceu alguma coisa com a árvore? o pai não consegue entrar? tem que abrir ele cortando para ele estou abrindo atividade, calma vamos lá, já abre permitir acesso de Joaquim vai Joaquim isso e a mãe está fazendo o que? a mãe precisa a mãe precisa isso de taxa da criança vai levar para cama provavelmente olha que bonitinho o pai brigando com o filhinho é dano quanta mãe é? é ah a mãe vai levar para beber para beber antes de dormir ele vai levar para beber para beber antes de dormir Vamos lá Vai ser ela mesmo Vai lá Assim ela já faz essa atividade E pra esse episódio não ficar muito longo Também vou pedir pro pai colocar ele pra dormir Colocar o engano pra dormir E a mãe Também E daí já podemos encerrar esse episódio Aqui Vou fazer um pequenininho aqui com o pai dele Não, o pai tá ali brincando Vou pôr o menino pra dormir Pai, colocar Lê para o bebê antes de dormir Ixi Isso Nossa, a mãe já tá lendo lá também Vamos só Pra não terminar esse episódio do nada assim Vamos só Ela vai finalizar essa pintura Continuando a pintura clássica Isso Temos essa luz aqui já no automático também Luzes automáticas Esta luz Isso E daí o pai após colocar a criança na cama Ele pode dormir Mas ele pode dormir pra descansar Porque ele trabalhou muito Vou colocar uma banheira lá no No quarto aqui também Assim que todos eles forem dormir A mãe tá terminando o quadro O pai pode vender o quadro Ah, não O pai pode vender o quadro ainda Vender para o condicionador Entrou essa atividade Vamos fazer isso aqui Depois trocamos Depois ele vai dormir A mãe vai vender esse quadro ali também Antes de dormir Vender Isso Depois ela pode dormir também Pra ela descansar Porque não nenhum deles descansa Isso Estão todos deitadinhos As crianças Ótimo Entrou mais uma graninha Isso E o pai está falando do que Lá no quarto das crianças Já dormiu Ele leu Ele chega lá E no objetivo dele E agora ele vai dormir Assim que ele for Luzes automáticas Todas as luzes Isso Agora pra voltar Enquanto eles estão dormindo Eu já vou dar uma pausinha aqui Só pra finalizar a reforma Pra vocês verem Depois a gente encerra o episódio Eu vou mudar esse vaso Pro lado de cá O vaso do banheiro Vamos ver se dá certo Isso O vaso fica atrás da Do Da armadura Aqui do rapaz da armadura Que eu esqueci o nome dele E Não é rapaz É uma armadura que temos aqui Que é do legado A armadura do legado E vamos colocar uma banheira ali Pra quando as crianças Precisarem tomar banho Elas vão ter Um encanamento Vamos pegar uma banheira Mais barata Pra gente não ter muito dinheiro Isso Vai quando precisar E vamos arrumar Uma lixeira também Eu não lembro Que acho lixeira Mas a gente encontra Aqui Vamos na parte da cozinha Aqui Lixeira Não dá pra gente comprar Essa cara Vamos comprar uma baratinha mesmo Lixeira infantil Não, não vai dar pra comprar Lixeira agora Por enquanto Vai ficar assim mesmo E A gente acaba o episódio Por aqui então Até o próximo episódio Valeu Não esquece de deixar seu joinha E até a próxima Tchau 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 Obrigado.